Bom pessoal, mais um vídeo do canal Pra você que não é inscrito, se inscreva E pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir Bom pessoal, parei aqui na rua Eu devo fazer alguns cortes aí Quando eu perceber que os carros que estão passando Atrapalham o áudio Eu vou em algum determinado momento Fazer alguns cortes Assim como é feito nos outros vídeos Eu queria falar hoje sobre política no futebol E aproveitar a entrevista do Rafael Marques pra isso Rafael Marques Ele... Por que eu vou falar primeiro E depois jogar a entrevista? Porque muitos que já assistiram a entrevista Podem achar que só se trata da entrevista E por algum motivo não assisti o vídeo inteiro Bom pessoal, é o seguinte Ele fala nessa entrevista Que os treinadores chineses agridem os jogadores Isso é uma verdade, é uma prática que é feita há muito tempo E eu queria aproveitar o gancho Pra falar sobre a agressão das nossas categorias de bases Certo? Por que agressão nas categorias Ou com a nossa categoria de base? Eu já fiz parte de categoria de base de alguns clubes aqui de São Paulo E eu posso afirmar que Existe um desrespeito muito grande com a categoria de base Com os atletas que fazem parte dessa categoria de base Certo? Eu vou fazer algumas perguntas aqui pra vocês Você acha que agressão é aquela apenas física? Ou existem outros tipos de agressões? Exemplo Categoria de base no Brasil O moleque ele mora numa periferia, subúrbio ou de família humilde Ele paga 70, 80, 90 reais numa ficha de teste pra futebol Pra ouvir que E muitos com qualidade pra se tornar jogador de futebol Pra ouvir que o que eles tem disponível no clube é melhor do que aquilo que eles perceberam no teste Ou seja, existem clubes aqui de São Paulo Que eu não vou citar nomes Mas que hoje está na série B e merecidamente merece uma série C, uma série D Ou até mesmo se continuar com essa política Porque não ser extinto do futebol Porque é arrecadamento de fundos O clube faz teste o ano inteiro Cobrando dos atletas 700, 70, 80 reais por ficha Por leva de teste 300, 400 garotos Então você imagina o que esse clube Não está lucrando com esses testes de futebol Então pra você que ainda tem o sonho de ser jogador Infelizmente a nossa política hoje Como que você... Antes de explicar isso Como que você me explica tanto jogador com qualidade Com péssima qualidade Que não deveria nem ser jogador de futebol Como você me explica isso? Empresários E por que que o nosso país está uma vergonha mundialmente falando? O futebol evoluiu E o brasileiro sempre deu um jeitinho Então a nossa parte individual sempre decidiu jogos Sempre decidiu partidas Só que agora o futebol evoluiu a parte física Evoluiu a parte tática A parte conjunta Então se o Brasil não mudar a política das categorias de base Continuar essa vergonha Eu cheguei a jogar em clubes aqui de São Paulo Que eu ficava duas horas e meia dentro de um vestiário molhado Que não tinha lugar pra sentar Você era obrigado a sentar no molhado ou ficar de pé o tempo inteiro Eram duas horas e meia esperando o treinador chegar Quando o treinador chegava Era conversa dentro do vestiário Pra quase na hora do almoço começar o primeiro treinamento Que era a parte física Depois almoçar Chegava no almoço Você acha que o clube oferecia almoço? Não Minha mãe tinha que tirar e me pagar na ocasião A mãe dos meninos tinha que tirar Muitos passavam fome Já teve jogador que fez teste comigo Que veio dormir na minha casa Porque ele dormia na rodoviária Então o clube não oferecia o mínimo de estrutura Eu pretendo não frisar nomes aqui Mas existem muitos A maioria Vou pegar o Palmeiras como exemplo O Palmeiras começou a melhorar de uns anos pra cá Quando eu fiz teste lá Que eu cheguei a jogar um período curto Eu joguei no CT do Pelezão Que nem era um CT aquilo né Era um campo de terra Parcialmente de terra E de péssimas condições De tudo De vestiário De limpeza De banheiro De tudo Era tudo uma porcaria E agora sim O Palmeiras vem evoluindo nesse sentido Mas ainda está muito longe do ideal Então o que eu queria falar aqui Agressão não é apenas física O nosso país Ele pratica agressão Com vários atletas Com vários segmentos Não é apenas no futebol Como que você explica um Brasil Desculpa Um país do tamanho do Brasil Com um quadro de medalha Tão ridículo Tão ridículo A gente passa vergonha nas Olimpíadas Sempre Sempre foi assim Nunca ganhou Umas Olimpíadas no futebol Já foi eliminado por Nigéria Por países Com muito menos investimento Então como que você me explica isso O nosso atleta Ele é agredido Desde a base Desde a base Existem jogadores Que tem um bom staff Que tem um bom empresário E conseguem chegar A se profissionalizar Mas eu presenciei várias vezes Eu já joguei com filhos de treinador Com filhos de presidente Que hoje esses caras Alguns viraram atleta Outros tem um bom cargo em algumas empresas Enfim O que eu quero dizer aqui Que quem diria Ou quem dera Aliás Agressão fosse apenas física Nós temos que olhar para a nossa categoria de base Todos os clubes tem que olhar para a categoria de base E ter um maior respeito com a categoria de base Só assim o Brasil vai ter resultados expressivos mundialmente falando Por que a Alemanha está no patamar que está Ela travou basicamente o futebol profissional E pensou nas categorias de base Tomou o lugar da Espanha A Espanha até então era um modelo Hoje é a Alemanha E é cíclico Um dia foi o Brasil Um dia o talento individual resolveu Hoje o talento individual não basta Hoje é um investimento Poucos clubes têm uma academia decente O departamento médico mesmo do Palmeiras É algo vergonhoso No meu ponto de vista Que precisa melhorar Então a agressão Não é apenas aquela agressão física Pessoal É isso que eu queria deixar aqui para vocês E comentem o que vocês pensam a respeito Vou deixar agora a entrevista do Rafael Marques Que ele fala sobre o fato que aconteceu com ele E para você que não é inscrito no canal Peço que se inscreva Para você que já é inscrito Obrigado novamente por assistir Desculpem o formato aqui do vídeo Mais uma vez É porque eu prefiro parar um pouco do meu tempo Da minha rotina para fazer o vídeo Do que, sei lá Ficar um, dois dias sem vídeo no canal Como ontem teve que ficar sem vídeo Então se eu dependesse de gravar lá em casa Hoje eu não teria tempo para gravar Editar e tudo mais Então mais um vídeo aí de assunto político Agora confiram a entrevista do Rafael Marques Valeu, até a próxima pessoal Rafael, você teve algum colega que foi sondado No futebol, aqui no Palmeiras Para os clubes chineses E te pediram conselhos Desde quando eu cheguei Eu ainda estava lá na China E eu deixei bem claro Meus procuradores, meu empresário Que se dependesse de mim Para qualquer outro jogador Sendo amigo meu Ou estrangeiro Que eu conhecesse Nesse clube onde eu Eu estava Não iria Porque Eu iria passar para ele A verdade A real do clube Uma coisa que não aconteceu comigo Porque quando eu fui contratado lá Perguntado se tinha estrangeiro lá O clube Para não passar informações Ele falou que não tinha E quando eu cheguei lá Tinha três estrangeiros Sendo um angolano Que falava português Então Ali já deu para ver A estrutura do clube Eles não queriam Que eu soubesse Realmente como era Então eu sempre falei Que se dependesse de mim Brasileiro Ou até mesmo outro estrangeiro Que fosse amigo meu Ou Talvez que Quisesse informação minha Eu ia falar a real Então Nenhum Perguntou para mim Até porque Acho que não sei Se teve sondagem aqui dentro Do futebol chinês Mas se caso perguntasse Eu ia falar a verdade Até porque Eu não quero para uma pessoa Ainda mais sendo amigo meu É uma coisa ruim Que eu passei lá Eu não ia querer A mesma coisa com ele Dá um exemplo Alguma passagem Que realmente Te assustou muito Da passagem de lá Que fez com que você Não quisesse mais voltar A agressão Dentro do vestiário De treinador Para Para jogador Isso é uma coisa que eu Não aceito Mas acho que Também não é certo Isso é uma das poucas Então isso era uma coisa Que me incomodava muito Eu vi duas ou três Atitudes dessa Onde eu via Às vezes acontecer Eu entrava dentro do vestiário Ainda trocado Procurava sair Esperava A poeira baixar Entre eles lá Porque era entre chineses mesmo Para aí sim Poder tomar meu banho Tentar esfriar a cabeça E voltar para o hotel Que é onde eu morava E aí sim no outro dia Recomeçar tudo de novo Falando um pouquinho da China Você já falou do seu clube Mas hoje são mais de 50 brasileiros Atuando lá Num futuro próximo Você imagina o nível Do futebol chinês melhorando Os brasileiros levando Um profissionalismo para lá Se eles Estiverem com a cabeça aberta Com essa mentalidade De querer melhorar Fazer o que eles estão fazendo Levando Mais de 10 profissionais Na parte De comissão Provavelmente sim Mas vai levar um tempo Não se chega ainda Ao nível de Japão e Coreia Acho que para chegar No nível deles Vai faltar muito ainda Até porque eu falei É uma cultura diferente Eles têm o jeito deles De agirem Ainda de Meio que de ditador De querer comandar Do jeito que eles querem E a gente sabe Que o futebol não é assim E não basta só dinheiro Pode ter dinheiro Mas se não tiver Essa mentalidade De querer evoluir De querer crescer Pode levar Os melhores jogadores do mundo Que o futebol não vai mudar